Tem 22, processo 48.500, 11, 07, 2011, 21. Reabertura de audiência pública 78 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios acerca da proposta de alteração no submódulo 4.3 dos procedimentos de regulação tarifária e incorporação dessas alterações no submódulo 3.2 do PRORED, que trata do cálculo para o repasso tarifário dos custos de aquisição de energia elétrica e da sobrecontratação em função da publicação do decreto 7.805 de 2012 e do decreto 7.945 de 2013. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. O artigo 38 do decreto 5.163 de 2004 determinou que no repasso dos custos de aquisição de energia elétrica que trata os seus artigos 36 e 37, a ANEL deverá considerar até 103% do montante total de energia contratada em relação à carga anual de fornecimento do agente de distribuição. Tal repasso foi regulamentado pela ANEL pela resolução 255.2007 e alterações posteriores, sendo denominado repasso da sobrecontratação. Em 14.912 foi publicado no decreto 7.805, alterando a redação do artigo 13 do decreto 5.163, com a finalidade de incluir a energia elétrica das cotas de garantia física da energia de potência, defendida no sistema da lei 12.783 e a energia das cotas de âmgras 1 e 2, no cumprimento da obrigação de contratação para o atendimento à totalidade do mercado dos agentes de distribuição. Em 7 de 3 de 2003 foi publicado o decreto 7.945, dando nova redação ao artigo 38 do decreto 5.163 de 2004, de forma que no repasso dos custos de aquisição de energia elétrica às tarifas dos consumidores finais, a ANEL deverá considerar até 105% do montante de energia contratada em relação à carga anual de fornecimento do agente de distribuição e não mais 103%. Na 28ª reunião da diretoria, quando dada a liberação do resultado da 6ª revisão tarifária da Excels, foi determinada a SRE que até o dia 16 de agosto, submetesse a proposta de regulamentação contra a forma de tratamento da energia proveniente de cotas de energia de usinas que passaram por renovação da concessão no âmbito da 12.7.83.2013 e as cotas de âmgras 1 e 2, que diz respeito à ordem de impedimento dos contratos. Em 8 de 8, a SRF emitiu a nota técnica, apresentou seu posicionamento em relação ao assunto e recomendou a abertura de audiência pública para que seja recebida as contribuições a respeito da regra de impedimento de contrato para o cálculo da aquisição de energia. É o relatório. Procuradoria. Aqui existe uma discussão jurídica que diz respeito a saber se essas duas novas modalidades de contratos de energia ou de cotas decorrentes da Lei 12.7.83 e das de âmgras 1 e 2, se elas de alguma maneira já têm um tratamento nas resoluções e no contrato de concessão das distribuidoras. De fato, o contrato de concessão, ao tratar da regra de empilhamento, ele faz um corte entre contratos celebrados antes da 10.848 e contratos celebrados após a 10.848 com uma referência expressa ao artigo 36 do decreto 5.163. Então, não é uma regra para contratos pós-10.848 simplesmente. Mas existe claramente uma amarração aos contratos citados no artigo 36, modalidade de contratação, que não se encaixa muito bem essas duas modalidades aqui citadas. Então, aqui claramente estamos diante de um vazio normativo. Não tem uma regra para ser aplicada. E a ANEL tem a competência para exercer a sua competência para regular essa matéria, especialmente quando não tem disposição no contrato de concessão, especialmente sobre o tema. Então, o que foi feito até aqui foi o exercício dessa competência regulatória no caso concreto, julgando cada um dos processos tarifários. Mas, certamente, esse não é o modo mais adequado de enfrentar a questão. Pela maneira de se enfrentar a essa questão, se propondo uma resolução normativa, em que esses critérios sejam efetivamente firmados e precedidos de uma audiência pública, para que a gente efetivamente possa avaliar quais são as melhores alternativas e os pontos de vista de todos os envolvidos. Então, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A edição da MP 579-2012 trouxe novos paradigmas para alocações dos riscos e de custos para o setor elétrico em todos os segmentos, além da redução das tarifas, que era o principal objetivo. O impedimento dos contratos de compra de energia, dados os novos contratos de cotas, sofreu mudanças consideráveis em termos da repartição dos custos, sendo essas mudanças maiores para algumas empresas e para outras nem tanto. Concordo com a SRE, quando diz em sua nota técnica que a lógica do paralelismo entre o empilhamento previsto no contrato de concessão não seria absoluta. Por tais contratos, há uma separação entre os contratos anteriores e posteriores à Lei nº 10.848 de 2004, que são determinantes para o empilhamento e valoração da sobrecontratação. Para a despedida, que reclama da metodologia adotada pela SRE, as cotas, como são de setembro de 2003, deveriam ser tratadas como posteriores à Lei nº 10.848. Para a área técnica, ao fazer isso, a ANEL estaria, se fizesse como a distribuidora quisesse, permitindo que as cotas com preços bem menores fossem utilizadas para cobrir perdas, e este não seria um dos objetivos da MP 579. Para sustentar seu argumento, a SRE utiliza como exemplo a energia oriunda do Proímpio. Então, de seio, o Proímpio foi criado em 2002, Lei nº 10.438, ainda que as cotas correspondentes sejam rateadas anos após ano, conforme a entrada e operação das usinas, mas isso é pouco importante. Ou seja, eu acho que o Proímpio não é um bom exemplo, embora não seja tão importante para a discussão do caso aqui. A área técnica entende ainda que é necessário que os procedimentos de cálculo de repasse sobrecontratação sejam alterados de forma a refletir o novo limite de repasse e as duas novas modalidades de sobrecontratação de energia. Porém, propõe que, na consideração das cortes das OHR no sistema da 1278-2003 e de Angra I e II, sejam observadas as características de cada contrato. Nesse caso, as modalidades de aquisição de energia compulsória e inflexíveis compõem a parcela irredutiva do empilhamento da sobrecontratação e da glosa de energia. A compulsoriedade, segundo a SRE, estaria associada ao caráter de política pública de determinados contratos, tendo objetivo específico à adesão imposta pelo poder concedente. Sob esse aspecto, seria considerado como modalidade compulsória as cortes de Itaipu de garantia física de energia e de potência para o OHR no sistema da 1278-2003, de Angra I e II e a energia proveniente do Proinho. Além disso, a SRE argumenta que tal proposta de empilhamento se baseia no entendimento de não ser apropriado e interferir nas determinações das políticas públicas que criaram essas modalidades, dado que um tratamento diverso poderia criar efeitos indesejados ou imprevistos por meio da distorção dos incentivos dados aos agentes de distribuição. Assim, as cotas da usina de relato de que trata a lei não... Se as cotas não forem consideradas na base da pílula de contratos, podem ocorrer duas situações que divergem do principal objetivo da criação dessas cotas, que é a motocidade tarifária, segundo a SRE. Dessa forma, ainda que entenda que é matéria carece de regulamentação, a proposta da área consiste basicamente em colocar em norma a prática atual, o que é coerente, pois é assim que vem sendo praticado para todas as distribuidoras em seus respectivos reajustes de tarifas. Como a distribuidora não tiver opções quando dá seção compulsória de seus contratos de compra de energia, parece-me que os eventuais aumentos de custos até poderiam existir, vezes que determinados por uma política pública, que é a medida provisória. Mas deveriam ser objeto de uma transição, de modo que tais custos fossem gradativamente repassados aos acionistas das distribuidoras afetadas. A proposta aqui submetida à audiência pública é coerente, mas eu já afirmei antes, como já afirmei antes, com o objetivo da MP, e já é praticada nos reajustes estatuais que só recentemente foram questionados nesse contexto, como há um vazio de regulação. Parece-me prudente que o tema seja discutido em AP, sendo objeto da discussão a proposta da SRE, contida na nota técnica 343 de 2013. Ou seja, embora eu pense um pouco diferente, eu acho que, na essência, o resultado no final deveria ser o mesmo. Não fazia sentido uma medida provisória para reduzir tarifa e a gente adotar uma metodologia que aumente a tarifa. Porém, eu acho que até chegar lá deveria ter uma transição. Ao mesmo tempo, eu acho coerente que a audiência pública seja aberta com a proposta da SRE, que é a que vem sendo praticada nos dias atuais. Diante do exposto do que consta do processo, voto pela abertura da audiência pública a ser realizada por intercâmbio documental, no período de 29 de 8 a 28 de 9, para obter subsídios acerca do cálculo para o repasso tarifário dos custos de aquisição de energia elétrica e de sobcontratação em função da publicação do Decreto 7805 e 79 de 2012 e 7945 de 2013. É o voto. Em discussão. Aqui tem uma situação, como já foi mencionada pelo relator e pelo doutor Ricardo Brandão também, que eu acho que, de fato, tem um vazio regulatório. Não acho razoável aplicar uma interpretação assim tão literal do que está naquele divisor em termos de data, simplesmente, eu acho que não é apropriada essa interpretação e, de fato, é uma questão que exige um regulamento. Então, eu acho que esse encaminhamento proposto pela doutora Edivalda é apropriado de abrir audiência pública para que a gente discuta e estabeleça uma regra em regulamento. Aqui, realmente, foi pena que tantos agentes como a própria ANEL, pelo menos eu não tinha sido até então apresentado a esse problema. Não sei se não conseguimos detectar em tempo. E aí começamos a praticar algo sem regulamentar da maneira que eu entendo mais apropriado. E acabou gerando uma inconveniência que temos algumas empresas que têm passado pelo processo tarifário e acaba ficando uma situação, enfim, precária, porque nós já sinalizamos que esse regulamento aqui ele vai ter uma aplicação retroativa para aquelas empresas a partir do momento que nós identificamos e pontuamos essa questão, salvo engano, a primeira foi CELPA, se eu não estou enganado, que ela trouxe a questão, nós não conseguimos resolver por falta de regulamento e ficou essa pendência. Mas eu acho que o encaminhamento proposto pela área e pelo doutor Edivaldo acho que é apropriado de abrir a audiência com a metodologia que temos até então aplicado. Claro que dessa metodologia, ou dessa audiência, melhor dizendo, pode aí resultar algumas contribuições que possam aprimorar o processo, porque o regulamento não é alguma coisa assim muito simples, não. Eu acho que é um tratamento, é um desafio encontrar a melhor forma de repercutir isso adequadamente nas tarifas. É, Romil, de forma como você colocou, esse é um assunto que enseja um aprofundamento, até porque a primeira vez que tive contato com essa discussão foi numa reunião com o grupo Eletrobras, quando tratava do processo tarifário da CEL, que por sinal é um dos itens da pauta de hoje, o resultado da audiência pública. Foi a primeira vez que tive contato com esse assunto. De fato, a SRE vem adotando uma postura, uma prática nos processos tarifários e que conforme, eu acho prudente a proposta do Edivaldo, de que se ampare essa proposta no regulamento. Ou seja, não sei se a proposta que está sendo vigente hoje, esse é o objeto da audiência pública. Se colocou o relator em caminho para a audiência pública, o que está sendo praticado. Mas é um assunto que, de fato, merece aprofundamento e merece ser estudado. Há uma grande polêmica, até jurídica na questão, que seria se está violando ou não o contrato de concessão. Temos que aprofundar, mas uma coisa é fato, eu já posso constatar. A forma como era valorada essa energia para atender a diferença entre o mercado, o regulatório e o real, antes da medida provisória, ela era mais alta, mas em pequena monta. A diferença entre o que era praticado no regulado e para essa diferença era pequena. E a forma como vem sendo adotada agora traz uma grande diferença. O que antes era pouco significativo, agora é expressivo. E daí o fato daquelas distribuidoras mais afetadas terem se manifestado, uma pena que a gente poderia ter enfrentado essa questão muito antes, mas ainda há tempo e estamos fazendo agora. E essas distribuidoras se manifestaram apenas agora e foi no voto da Excelsa, no processo tarifário da Excelsa, que o colegiado determinou que se propusesse uma regra para a abertura da audiência pública e hoje que veio aqui pelas mãos do relator, do Edvaldo. É verdade, foi o caso da Excelsa, está correto. Ok, e votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamado que o diretor decidiu pela apertura de audiência pública a ser realizada por intercâmbio documental no período de 29 de 8 a 28 de 9 de 2013 para obter subsídios cerca do cálculo para repasse tarifário dos custos de aquisição de energia elétrica e da sobrecontratação em função da publicação do decreto 7.805 e do 7.945 de 2013. Próximo item.